Novas terras e uma esperança Povos unidos para recomeçar Com a força de uma aliança De um bom lado, uma cidade a raiar Confiantes no trabalho, sempre iremos Em progresso, lembrarei de ti Enquanto eu viver E a cada ceiba do povo Pela força do trabalho assim nascer Tenho orgulho de ser graças a gente Que trabalha para prosperar Sua história não será esquecida Só o futuro é mais que material A vitória é uma cidade unida E a forma que não desiste de lutar Um legado construído com trabalho Com suas armas e suas terras floresceu Sua riqueza finalmente encontrada Um povo armado, uma cidade a raiar Um povo armado, uma cidade a raiar Só o futuro é mais que material A vitória é uma cidade unida E a forma que não desiste de lutar E a forma que não desiste de lutar Uma cidade unida E a forma que não desiste de lutar